Música E hoje são as parentes por este mundo Sendo amor, sendo amor Nossas correntes podem ser de frio Sendo amor, sendo amor Nossas correntes podem ser de frio Sendo amor, sendo amor Nossas correntes podem ser de frio Sendo amor Nossas correntes podem ser de frio Sendo amor Nossas correntes podem ser de frio Nossas correntes podem ser de frio Música 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 Música